Oi amores, bom meninas, hoje estamos aqui na Renner, provador maravilhoso pra vocês, pegamos festas lindas, não deixem de curtir logo no início o vídeo, se inscrever no canal, o que mais mãe? E não seguir no Instagram, e acionar o sininho de notificações, mãe, você que é blogueira, você não sabe? É que essa semana eu tô um pouquinho assim, né? Acionar o sininho de notificação, amiga, tá? Não esquece. Tenho avisado quando entra em vídeo novo. E olha que não percam os vídeos novos da gente, gente, que tão ababado. Muitas opções pra vocês de Natal e Ano Novo e também pro Verão, não é mesmo? É verdade. Então é isso, nos sigam também no Insta, Ana Underline Azulini. E Mônica Underline Azulini. É isso, bora conferir? Bom, gente, mostrei o meu look de hoje, bem despojadinha, porque tá muito calor e eu não sabia o que pôr, eu tava ficando revoltada de não conseguir escolher um look. Então eu coloquei um look mais despojado, que eu amo, camiseta e uma calça um pouco mais arrumadinha. Essa camiseta é a calça Samba Rosa Chá, bem antigas, mas eu amo. Essa calça, assim, se pagou de tanto que eu já usei. Sempre que eu uso me perguntam de onde é. Ela tem esse estilo mais larguinha, assim, nas pernas, mais cargo. E tem essa amarração que eu amo, bolsinhos laterais e esse detalhe na perna. Tô com o telizinho da Adidas, o Stan Smith branquinho e uma camiseta da Rosa Chá, como falei pra vocês, todinha bordada. E o meu colarzinho novo, comprei pelo Instagram, gente. Super barato e eu amei. Super lindo, assim, todo colorido. E a bolsa da Renner. E é isso, bora pros outros. Gente, começando aqui minhas esfolhas da Renner. Coloquei esse vestido rosa chicletes, porque vocês amaram aquele íntimo que eu mostrei na loja da Renner, que era um com babadinho na alça, bem nesse estilo mais soltinho. Então, trouxe essa outra versão, nesse tom rosa maravilhoso, com esses botões frontais. Tem um leve decotinho V, que já dá aquela alongada. Olha que linda manguinha bufante, com elástico no punho. Saia Três Marias. Não tem bolso. 100% poliéster. Esse aqui, ele está custando R$199,90. Então, estou no tamanho PP da Cortelli, tá? Olha que lindo, comprimento midi. Vou mostrar atrás pra vocês. Ele é assim, bem retinho, não a cintura nada. Ele fica mais soltão mesmo, essa proposta que tá super em alta. E aí, nos pés, coloquei essa mule com vinil, que dá uma mega alongada também, por ter transparência, dá uma continuidade no pé, né? Não corta. E ela tem esse saltinho de taça. Bem legal, descratinho. E bem pequeno o salto, tá? Bem confortável. O valor está R$99,90. Gente, olha que look lindo para o Natal. Ainda dá tempo de adquirir seu look. Esse vídeo está entrando na quarta, então falta quase uma semana pra você comprar, né? Ainda tem quase uma semana pra você comprar o seu look de Natal. Se você ainda não adquiriu. E olha só essa opção que linda, esse macacão de poliéster, tá? Falando do tecido que vocês gostam. Ele vestiu super bem. É um tamanho PP. Ficou perfeito. Ele ajusta na cintura, tem esse elástico, bolso. Não tem decote. Ele tem a barra um pouco mais afunilada, com detalhezinho de... Ops, desculpa, meu cabelo caiu na frente. Um detalhezinho de botão aqui. Então ele fica assim, essa calça tipo estilo aladim, sabe? Tem esse detalhe aqui no cordão de metalzinho. E eu adorei. Olha só, não sei se vocês conseguem ver o detalhe. Ele tem... É que aqui é uma sutiã, tá? Mas ele tem um detalhezinho rosa. Então essa brincadeira do rosa com o vermelho, que eu achei super legal. Aqui dá pra ver melhor no bolso. Achei muito legal. Vestiu muito bem. Vou mostrar pra vocês a parte de trás. Ele tem um botãozinho que eu não fechei. Mas ele tem um botãozinho aqui, tá? Que não vai mudar muita coisa no caimento da peça. E aqui, deixa eu ver o valor pra vocês. Olha, o valor dele tá R$199,90. E ele é da linha da A Collection. Por isso que eu gostei, porque a minha linha favorita da Renner é A Collection. E aí, mano, você pegou o mesmo macacão, né? Eu vi, inclusive, eu cheguei e falei Vou levar pra Ana, que é difícil ter PP. Tinha PP desse, eu falei Olha, gente, quando eu coloquei no corpo, hein, Ana, o que você achou? Eu achei maravilhoso. Gente, olha aí, aquela proposta que eu falei Você não sabe o que colocar? Coloca o macacão. Olha que macacão estiloso, com essa tira-salsa larga. Esse elástico aqui na cintura que dá uma super acenturada. Esse aqui dá pra você franzir bem, né? E esses detalhes que que Ana falou, cor de rosinha. Sutil, né, Ana? É. É só um toque, mas que dá toda a diferença, né, na peça. Ah, eu achei uma graça, gente. Eu achei maravilhoso esse look. Que tamanho você pegou? M. M, né? Eu já falei o valor. Já falou? Já falei no meu. É 199. E é M mesmo. Olha, gente, pra Ana e pro meu tipo de corpo, né, vocês precisam ter a base. Vamos ficar junto, beleza? Ela ver, Ana. No PP e no M, tá? Vai ter mais uma opção maravilhosa pro Natal e também pra vida, né? Pode usar ainda de duas formas esse look. Parece que eu estou com vestido, não é mesmo? Só que não. Estou com duas peças, uma blusa e uma saia midi poderosa de chique. Olha só esse detalhe todo no brilho. Muito linda. Ela é decotada. Ela tem um decote V. E ela tem esse botãozinho pra não ficar tão aberto. Mas isso aqui não é tão viável por causa que fica um pouquinho aberto, assim. E você, às vezes, tem que usar com top de renda. Estou sem sutiã, né? Um top de renda que cubra essa parte. Ou então, mandar costurar. Mas, gente, olha que lindo. Você pode usar assim, com essa proposta, com a blusa pra dentro. Que parece que você tá com um vestido mesmo na noite do Natal. E depois você pode usar as peças separadas. A blusinha com uma saia midi, outra cor. Ou com uma calça, jeans, com um short na operataria. E a saia também com outras opções variadas de blusas. O que vai ficar bem incrível também. Adorei a saia. Ela tem esses dois babados. Meio assimétrica, tá? Então, ela não é bem certinha. Tá vendo que aqui ela é mais alta. E aqui ela desce um bico. Achei muito bonita essa saia forrada. As duas peças são de poliéster, tá? A saia está custando R$159,90. Tamanho PP da Cortelli. E a blusa não tinha mais PP aqui na loja. Só tinha P. Então, estou com a P. A PP teria ficado melhor. E a blusa está custando R$119,90. A blusa é assim, gente. Vou mostrar pra vocês fora da saia. Pra vocês terem uma noção como ela é. Ela fica com essa palhinha aqui. Mais ajustada, lisa. E atrás ela tem lastex, tá? Ó, atrás na blusa tem lastex. Ela tem uma manga levemente bufante. Essa está grande pra mim. Por isso que eu estou toda hora arrumando, tá, gente? Teria que ser mesmo a PP. Mas ela tem esse detalhezinho um pouco bufante, elástico no punho. E a saia ficou boa. O tamanho a PP ficou bem bom. E tem um zíper invisível lateral. Amei esse look. Vocês estão... Esse look, né, Ana? Tava fônico, né? Tava fônico, gente. Eu achei lindo. A blusa, gente, tem que acinta mais um pontinho aqui, tá? Porque ela fica mais aberta. Teria que dar. Mas essa aqui passou, não teve problema. Não achatou, tá? Pra ser tranquilo. Amei. A saia. A saia o zíper tá pegando por dentro. Ele não conseguiu fechar ele todo, tá, gente? Solta essa parte aqui, eu não consegui. Ah, mas mãe, eu acho que é porque aqui ele saiu um botão, não? Não, zíper. Ah, não, ele tem o zíperzinho, mas ele não fechou o botão. Não, não consegui porque o tecido tá pegando, tá? Mas eu pegaria aqui o G, tá, gente? A saia G. Porque eu gosto de uma saia mais folgada. Essa aqui tá bem... Apertado. Eu não uso. Então eu pegaria a G e manteria a blusa M. Mas eu achei lindo esse look. Nossa, e olha como brilha. Sério, você tá se mexendo, o negócio tá brilhando. Olha, gente, que look maravilhoso, hein, pro Natal. É, eu falei pras meninas da mãe dar tanto pro Natal como pra usar no dia a dia depois as peças separadas. Lógico, gente, você usa peças separadas, faz aí, né, a blusa com outra coisa, a saia com outra coisa. E é legal que parece que você tá com um vestido, né? Você viu, a Ana pôs a proposta por dentro. É, a mamis deixou como última uma blusinha mesmo. E eu deixei por fora, quer dizer, ali parece um vestido inteiro, né? E aqui já dá pra ver que são duas peças, você pode usar nessa Versace Deredad também, como você quiser. Então, é, já falei o tamanho, também é M que você pegou, né, mãe? É M. Tá. Vou virar aqui, ó. Gente, olha essa opção aqui de vestidinho, muito fofo, nesse estilo solto também, pra vocês verem, só tem isso nas lojas, gente, sério. Olha aí, a alcinha dupla, ele tem um forro e ele é nesse tom com rosa, uma estampa com rosa, bem bonita. Comprimento midi. Atrás, vou mostrar pra vocês como ele fica lindo nas costas, eu estou com o PP e ele é da Cortelli, tá? Olha como fica lindo nas costas desse vestido. Tem uma alça que cruza, eu achei muito legal. E o valor dele tá R$179,90, tá? Eu sou com o PP, já falei. E ele tem um forrinho, então ele não fica transparente, ó. Forrinho. Bom, gente, esse look, pensei que iria ficar super legal, mas estou me sentindo meio que uma criança com esse look. Não sei, acho que ficou muito, tudo muito, tipo, mini, sabe? O cropped muito curto, com shorts muito curto, não é o estilo que eu usaria. Mas eu acho que talvez as peças separadamente funcionariam, tá? O croppedzinho é um cropped que aparece bastante pele, então ele, eu acho que é bem verão, assim. Você vai usar, tipo, nos dias de calor, na praia, enfim, não vai usar tanto em cidade grande, né? Pelo menos em Curitiba eu não conseguiria usar tanto. O top tá custando R$69,90. Ele é da Blue Steel, tamanho PP, vestiu super bem. Gostei muito do trançado aqui e dessa manguinha que fica meio ciganinha, né? O top, ele é 100% acrílico, tá? 100% acrílico. O shorts, tenho que olhar de novo pra vocês, porque eu sei que é viscose, mas eu não sei agora a porcentagem. E tem linho. O shorts, é um shorts bem curto, sabe, gente? Eu acho que se ele fosse mais pra uma bermudinha, aquele estilo... Não bermuda, mas um estilo de um shorts um pouco mais comprido, ele seria incrível. Porque olha como é legal o modelo dele. Aqui o cinto ficou grande pra mim, então eu teria que fazer mais furo. Mas eu amei o tecido dele, né? Um tecido bem legal pro verão, um linho, uma viscose. Amei a parte de cima que tem esse clochar, esse babadinho aqui que eu achei uma gracinha. Só mesmo o que me incomodou nele agora, olhando mesmo, foi o comprimento. Que é um comprimento que você não consegue usar no dia a dia, gente. Pelo menos eu não conseguiria sair com shorts desse comprimento na rua. Na praia, né? Como eu falei pra vocês, seria um look bem praia. Mas não o look cidade, enfim. Uma pena, porque foi muito lindo. Vamos ver o valor dos shorts. R$119,90, tamanho PP. Bom, amores, vamos falar dos nossos favoritos de hoje aqui nas lojas Renner. Bom, os meus favoritos e da Mami's, porque é igual. Nós amamos aquele look de saia e blusa, saia midi com blusa vermelha. Aquele tá maravilhoso. Maravilhoso, né, mãe? Maravilhoso mesmo. Super chique, você vai poder usar as peças separadamente. Vai usar por muito, muito tempo. E a gente gostou muito daquele macacão, que vestiu super bem pra nós duas também. Macacão vermelho com detalhezinhos em pink. E o gostei a mais foi também o vestido chicletes, rosa chicletes, mais soltinho. Achei ele bem lindo. E acho que foi isso os nossos favoritos, né, mãe? Foi isso aí, eu gostei desses dois. Então é isso, eu gostei desses três. Eu amei o modelo dos shortinhos brancos com linho. Mas muito curto. Se ele fosse mais pra uma bermudinha, acho que seria bem legal pra adquirir. É, mas enfim, né. É isso, amores. Não deixem de dar aquele like, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e nos seguir no Instagram, Ana Derlaine Azolim. E Mônica Derlaine Azolim. Beijos.